Maria Quitéria, como uma mulher não podia se alistar, ela pega as roupas do cunhado e se torna um soldado José Medeiros, uma mulher da roça e sabia atirar bem, sabia montar bem. Maria Quitéria é representada como uma mulher branca porque no Museu Imperial, no Museu Ipiranga, eles não iriam dar ênfase a uma mulher negra, ou seja, na época não cabia essa homenagem em termos da oficialidade, mas nas festas populares sim. Por exemplo, nesses cortejos que se fazem em diversas cidades, a menina que representa Maria Quitéria, ela pode ser de uma pele mais escura, de uma pele mais clara, ela pode até ser branca também, mas ela não precisa ser branca, ela pode ser preta retinta, como algumas pessoas dizem, ela pode ser, nós vamos dizer assim, mestiça, mas assim, não tem que ser branca. Agora, nos livros de história do Brasil antigos, mais convencionais, que fazem parte de uma outra época, então ela aparece branca. Será que ela sendo branca estaria no fundo de uma roça, no fundo de Feira de Santana?